Bom gente, agora eu vou mostrar pra vocês um pouco do centro de Volta Redonda Espero que vocês gostem, fiquem comigo até o final Bom gente, essa aqui é a Praça Brasil, gente É uma das praças mais conhecidas de Volta Redonda Gente, eu gosto muito de passear por aqui Sempre que quando eu venho, eu venho aqui à noite, é muito legal Muito bom curtir aqui Aqui, gente, é a feira Uma das feiras mais baratas que eu já encontrei aqui, gente É a feira de Volta Redonda E tem muita coisa boa Olha o shopping Esse aí é o shopping, gente Qualquer dia eu vou vir aí pra fazer um vídeo pra vocês, viu? Muito incrível esse shopping aí Gente, o que eu gosto de ver aqui em Volta Redonda É que é muito incrível É cheio de prédios As lojas são bem grandes É bem diferente da cidade onde eu moro Que é uma cidadezinha do interior E não tem quanta coisa grande Assim como em Volta Redonda É bem incrível E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.